A terceira Copa de Futebol de Campo começou já tem dois meses já e estamos chegando na reta final da competição, onde acabou já a fase classificatória e nesse final de semana vamos dar início à fase eliminatória, que chega nas quartas e finais. Agora só sobrou os melhores times da competição, agora o formato do campeonato é diferente, se você perdeu você está eliminado e o campeonato está sendo um nível muito bom, nós temos equipes de outros municípios participando, como de Altaraguaí e de Altarquari, e elevando cada vez mais o nível da competição aqui do nosso município. E como que funcionará as próximas etapas? Então, agora começam as quartas e finais, nesse final de semana, e no próximo já é a semifinal. Consequentemente, a gente vai chegar à final onde vai estar só as melhores equipes da competição. O nível está muito bom, que nem eu tinha comentado com vocês, e agora vamos esperar para ver o que vai acontecer durante a competição. E esses jogos estão acontecendo aqui no nosso município? Isso, os jogos estão acontecendo aqui no mini estádio Jonas Pinheiro, aqui atrás do ginásio Pituchão, a gente convida toda a população para estar prestigiando. E também tem premiações para os campeões? Isso, a premiação é muito alta, é 6.500 reais para o campeão e 3.500 para o vice, fora a premiação individual para o goleiro menos vazado e para o artilheiro. Obrigado.